E aí, Clant! Seja bem-vindo ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Anato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais um Masterchef, ou Pesadelo na Cozinha. E hoje é dia de quem, Ricardo? De quem? Dele. O Broc. O Broc de Pokémon. Aqui tá da Liga Índico. Sim, logo no começo. Logo no começo e um parênteses, pra quem não sabe, o Broc é o primeiro ginásio que você enfrenta. Sim, de pedra. Difícil pra cacete, você pegou o Charmando. Exatamente, pegar o Charmando é meio troll. É meio troll, você vai ter que ir lá pegar o Monkey no cantinho lá. Exato, no caminho da Liga. Tomar cuidado porque senão você vai pegar o Gary, tomar um pau dele porque ele vai ficar muito forte. Ele vai estar com o Pokémon, é verdade. Então, você tem que jogar um pouco mais cauteloso pra você pegar. Exato. É tão foda, porque os dois primeiros ginásios são, se eu não me engano, de pedra e água. Pedra e água, é mistíssimo. Você só vai ter um Pokémon de planta útil, bem mais pra frente no jogo. Útil ou entre ações? Pelo menos os primeiros lá, Fire e Red, por exemplo, é o Vai o Plume e olha lá. Vai o Plume. A última vez que eu zerei agora foi com o Bubassauro. Ah, tá. Ele é bom também. Mas aí ficou fácil no começo do jogo. Então, para isso a parte, desse quadro aqui a gente já fez o Sanji. Sim. Do One Piece. Já fizemos o Tio do Laren. Sim, o Shirako. O Shirako do Naruto e agora o Broke. Broke. Atendendo a muitos pedidos, então se você tem algum pedido aí. Deixa aí, porque a pauta de cozinha tá difícil. Bora pro vídeo. Bora. O Broke é um cara que eu acho que marcou o imaginário de muita gente que cresceu assistindo anime. Por conta dos bolinhos de arroz, né? Exato. Daquela sopa. Por conta desse negócio de você parar pra fazer um piquenique. Ah, verdade. É muito frequente o aparecimento deles comendo, né? Cara, o Broke ou tá cozinhando, ele tá galanteando alguém. Exatamente. Lembrando que... Ou tratando algum pokémon. Sem cancelar o Broke, porque ele é um cara muito, muito antigo. Não, não é antigo. Ele é sutil, mano. Sutil. Sutil ele não é. Ele é romântico. Ele não chega, ele pega pelo braço. Não precisa cancelar o Broke, porque a Misty já cancela ele. Exato. Então, vamos começar aqui pra lista que a gente sempre usa. PÁ! Versatilidade. Ele é. Cara, ele é versátil. Por que ele é versátil? Cara, esse CP, por exemplo. Sim. Do nada ele faz um chá. Do nada. Ele vai fazer crepe, vai fazer café. Do nada. É engraçado que ele sempre tem uma mesa, né? Ele tem uma mesa que ele tira você de onde, da mochila. Ele mostra o jogo de chá dele, o café, a água do MTV. E ele... Super preparado também. Ele é um contraste, né? Porque ele é um cara que... No ginásio de Pedra, ele tem esse jeito durando, ele não mostra os olhos. Os olhos dele estão sempre encirrados e sempre... Tanto que no começo... Ele tá sempre com cara de pistola. É verdade. Ele tem muita cara de pistola. Ele podia ser jurado no Masterchef. Exato. Ele, no começo, é bem mostrado dessa forma mesmo. Arrogante, pistola, xinga o Ash. Exato. Depois, ele se mostra um cara, tipo, romântico. Cozinheiro, sensível. Família. Ele é muito sensível. Porque mostra até o pai dele vestido de mendigo lá. Ele não é nem de mendigo, eu acho. Sei lá. Mas vai mostrar pro Ash que ele cuida da família. É, ele é o cara... Tudo mais. Só disso já mostra ele como um pessoal versátil. Nove irmãos. Imagina fazer pra nove irmãos. Ele é o cara versátil. E, meu, o cara faz bolinho de arroz. O cara faz lá. Marca de estrada, a sopa lá. Mônico, no mato. No mato. Eles estão sempre no mato. Eles estão sempre na floresta, não sei o que. Eles passam de vez em nunca numa cidade. Exatamente. Eles são bem andarilhos, assim. Então, tipo, é louco, mano. Ele é bem versátil, acho que vale. E também é um cara visionário. Que acho que entra nessa questão de versatilidade. Porque hoje em dia tá na moda fazer bolo pra pet, comida pra pet. Sim. E o Brock já pensava nisso. Ele fazia lá as comidinhas, vira e mexe com uma comida especial diferente pros pets lá. Exato. Pets. Pros pokémons. É verdade. Então, ele já, ó, visionário e empreendedor. O cara é ligeiro. O cara faz comida pra cachorro. O cara faz comida pra louco pra mão. O cara faz comida pra pessoa. O cara é... Um ponto para o Brock. Velocidade e rapidez. Extremamente rádio. Ele é um cara... Entra naquilo que o Ricardo disse do Shirako lá, né? Tendo em vista o processo, ele é rápido. Ele é bem rápido. Tem ele fazendo onigiri lá. Acho que é esse o nome do prato. Que é um bolinho de arroz. É o especial dele com geleia dentro. Nossa, deve ficar uma merda. Mentira, deve ficar bom. Ele joga pra cima, taca a geleia. O bagulho já cai, ele já molda com o negócio lá. É, ele é bem rápido. Então, ele é rápido. Isso aqui é o... A perfecção do... Do clássico. Teve que cozinhar pra nove irmãos mais novos. Então, imagina. Esse cara, né, veloz. Ele é muito veloz. Mais um pouco pro Brock. Apresentação do prato. Impecável. O cara é o... O cara é um gênio, mano. O Brock tá à frente de todo mundo. A apresentação é sempre incrível. Ele monta a mesa. Ele faz tudo isso, cara. É uma loucura, mano. Tanto que a gente comentou, ele monta a mesa. Ele é surreal, cara. Ele é surreal. Tem uma cena muito legal, marcante, do Pokémon. Do filme do Mewtwo. Logo no começo. O Pokémon é muito foda também. Que você vê que logo no começo, nos créditos, tem a cena que te prende. Não te faz pular o crédito, né? Que mostra o Ash lá com fome e tal, querendo comer. O Brock cozinhando. De repente chega o maluco pra lutar com o Ash, desafiar. E no fundo da batalha, tá lá o Brock cozinhando. Verdade, verdade. Então, lembrei disso. Eles sentados na mesa lá também. Tem o que a gente falou, o bolinho de arroz, que é muito bonitinho. Da sopa. As comidas dos Pokémons. Eu acho que a apresentação do prato, ele vai bem também. Pode ser que dentro de você tem um gênio. Tem um Ratatouille. Sabor. Porque geralmente os caras fazem o protagonista comilão e tal. O Ash é comilão. Com certeza. E todo mundo adora a comida do Brock. A própria Misty, ela tenta fingir que não é comilão, mas ela é. Ela é. Todo mundo come, tipo, a comida do cara que é muito tota. Se eu me lembro bem, quem é fã de Pokémon aí vai poder dizer. Tem um Pokémon que ele captura pela comida até, né? Que ele dá comida, o Pokémon gosta disso aqui. Ah, sim. Então, ele é um cara que também, até comida pra pet ou comida pra gente, o sabor é uma marca registrada ali, porque o cara cozinha pra cacete. Capacidade emocional, acho que até já falei no anterior, porque tendo uma batalha, os caras soltando fogo, ele tá lá mexendo em sopado dele. É, ele é. A capacidade emocional dele é excelente, né? Sim. Porque por ser mais velho, etc., ele passa a ser mais maduro. Sim. Então, também. Tanto que ele trata até o Ash e a Misty como criança. É, criança. Em muitos momentos. Tanto que o suco de ameixa pro Ash. É, porque ele tá falando de café, mas pro Ash é nesse episódio, inclusive. E puxando pro trabalho em equipe, ainda nesse episódio, ele mandando... O Ash e Catalinha. Catalinha. Com uma cara de puto. Por isso que eu falei, ele tinha que ser, não só vencedor do Masterchef... Como jurado. Como jurado. Imagina ele lá com a Paola. Ele já ia chegar como? Pegando a mão da Paola, ia tomar um tapa na orelha. Aí como não tem a Misty, o folgaço ia ter que bater nele. Ou ela mesmo. Ou ela mesmo. Quer ser folgado, vai aguentar. Higiene. Ele é higiênico, cara. Cara, e olha. Tendo em vista, aqui. Primeiro, o Sandy tá no mar. É um pirata. Então, ele poderia... Ele tinha tudo pra não tomar higiene boa, mas ele tem. Sim. Tirando aquele ponto que ele quer assistir o vídeo, sabe? Claro. O Brock é a mesma coisa. Ele tá andando no mato, como você diz. O cara tá andando só com a mochilinha nas costas e o cara é super mega higiene. Exatamente. Realmente, tudo que ele mostra tá super limpo. A mesa com a toalha. Ou eles comendo no chão lá. Cara, tudo impecável na limpeza. Ele é até muito rígido com tudo. Então, acho que o Brock também é limpo. Muito limpo, pô. Então, vendo, ó. Panorama geral. O cara é limpo. O cara é cuidadoso. Versátil. Cozinha. Rápido. Cozinha. É responsável. O cara é um deus. Bota ele lá junto. Quatro jurados do... O cara é brabíssimo, mano. Isso que é uma terceira. Então, é basicamente isso. O Brock se mostrou o maior dos maiores, por enquanto. Por enquanto. O cara é muito brabo. Cara, marcou muito. Não tem como falar de Pokémon sem ficar... Tem até outros personagens de Pokémon que a gente vai trazer nesse quadro. Não sei se o próximo, provavelmente não será o próximo. Mas tem outros também. Tem outros, mas nenhum se equipara ao Brock. Com certeza. Então, deixa aí nos comentários o que você acha e deixa também o que deve ser o próximo. Me dá a dica aí que é difícil, a pauta é difícil. O povo falou alguns animes aí que são especialmente de cozinha, como a Guerra dos Cozinheiros, sei lá, alguma coisa assim. Esses são animes que a gente não viu ainda. Sim. Mas eles valem. Eles valem. Mas talvez valha menos que esse que é de um anime de cozinha. Exato. Porque todo mundo lá teoricamente cozinha, não sei. Sim. Então, se você tiver um exemplo, uma sugestão de um personagem que não é de um anime de cozinha, mas que cozinha, pode deixar também... Tem um demônio, um desenho X aí que ele era o demônio da cozinha. Você lembra isso? Não lembro. Era o demônio da cozinha. Quem sabe esse vai ser o próximo. Se inscreva no canal, siga o canal no Instagram, siga o intervalo para o Café Seicoldo, fica no seu editor e faz um belo trabalho. Com certeza. Um beijo, um abraço e... Falou!